Você já recebeu a tua restituição do Imposto de Renda? Ainda não? Então olha só, deve ficar de olho porque está no site da Receita Federal já liberada a consulta ao sexto lote. E olha só, tem mais de 19 mil paranaenses neste grupo, é sobre isso que eu converso agora ao vivo com a repórter Beatriz Pozobom. Bom dia, Bia. Boa notícia, né, pra muita gente que ainda tá esperando a restituição. Oi, Giovana. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Com certeza uma boa notícia pros 19.926 contribuintes que são daqui do Paraná e vão receber a restituição do sexto e último lote do Imposto de Renda, somando 38 milhões e 700 mil reais a serem restituídos. Os pagamentos serão feitos a partir do dia 31 de outubro. A gente falou do Paraná, mas no Brasil são mais de 260 mil restituições nesse sexto lote com crédito total de 700 milhões de reais. Esse lote, ele também inclui restituições residuais de exercícios anteriores dos anos de 2018 até 2023. E de acordo com a Receita Federal, o maior número de contribuintes que vão receber, serão restituídos nesse lote aqui no Paraná, estão concentrados em Curitiba e depois eles são de Cascavel e Maringá. Pra se ter uma ideia, são 7.345 contribuintes de Curitiba que vão receber a restituição do sexto lote do Imposto de Renda. Em Cascavel são 2.811 contribuintes, em Maringá 2.576, em Londrina 2.195 contribuintes, e em Ponta Grossa, 1.999 contribuintes paranaenses, localizados aí em Ponta Grossa. Esses são aí os principais municípios onde os paranaenses vão receber a restituição, mas é claro que os mais de 19 mil contribuintes aqui do Estado estão espalhados em vários municípios do Paraná. E como que a pessoa pode fazer esta consulta, né? Se você ainda não recebeu a restituição e pode estar aí no sexto lote, a consulta está disponível desde as 10 da manhã de hoje no site da Receita Federal. Basta clicar na opção Meu Imposto de Renda e em seguida clicar em Consultar a Restituição. Aí você vai saber se você faz parte aí dos mais de 19 mil paranaenses que serão contemplados com esse dinheirinho a mais que vem aí da restituição, pagamento marcado a partir do dia 31 de outubro. Giovana, de volta com você. Obrigada, Bia, pelas informações. A gente reforça então o site é o gof.br barra Receita Federal. Quem sabe, né, dá até para fazer um churrasquinho já na semana que vem, deixar programado, né? Quem sabe, né?